Eu vou dar uma dica aí pra você que quer fazer besteira aí com a sua mulher, quer fazer merda mesmo. Hoje em dia a tecnologia tá atualizada, entendeu? Tem produtos que vendem que é muito bom pra você se satisfazer sem magoar ninguém. Eu vou mostrar um que eu tenho aqui, tá? Queima quem, caralho! Esse aqui foi a Gabi que comprou pra mim, inclusive. Foi minha mulher que comprou pra mim. Você coloca o seu trem aqui e ó, já era meu patrão. Tá na mão.